Olá, nesse vídeo falaremos sobre a viagem modelo 3 no módulo TOTUS Logística TMS. Neste vídeo demonstraremos as configurações de carregamento e fechamento automático da viagem. Vamos acessar o menu Atualizações, Viagens, Viagem modelo 3, Viagem modelo 3. Na tela aberta, vamos acionar a tecla F12. Aqui, poderemos configurar se o carregamento ocorrerá de forma manual ou não. Vamos selecionar a opção de carregamento automático. Agora, vamos voltar ao menu e acionar Atualizações, Viagens, Viagem modelo 3, Carregamento modelo 3. Na tela aberta, vamos acionar a tecla F12. Aqui, poderemos configurar o fechamento, se este ocorrerá de forma automática ou não. Vamos escolher a opção Automática. Agora, vamos voltar à rotina de viagem. Vamos inserir uma viagem base e, ao confirmar, carregamento e fechamento serão realizados automaticamente. Lembrando que estas configurações podem ser efetuadas de formas separadas. Somente carregamento ou somente fechamento automático não é obrigatório a configuração em conjunto. Neste momento, a viagem já está com o serviço selecionado, rota, recursos, veículo e motorista e com o documento posicionado. Contudo, o status do documento é em aberto. No retorno à tela principal da viagem, notamos que o carregamento e o fechamento ocorreram de forma automática corretamente. Contudo, o status do documento é em aberto.